Porque, na verdade, o nosso Natal é comemorado no dia 6 de janeiro. Que linda fica a Yerevan durante os dias de Natal e Ano Novo. Na verdade, as festividades lá não param, porque os armênios celebram o verdadeiro nascimento de Cristo no dia 6 de janeiro. E para explicar tudo isso, nós vamos trazer para vocês o Bispo Narek Berberian, que é o primaz da Igreja Apostólica Armênia do Brasil. Por que será que os armênios comemoram o Natal no dia 6 de janeiro? Hoje apresentaremos para vocês sobre o significado do Natal. Por que a Igreja Apostólica Armênia celebra o Natal em 6 de janeiro? Por que nós benzemos água com pirom no dia do Natal? O que significa isso? Vamos ouvir e aprender as tradições da nossa igreja. Frequentemente, pergunta-se por que os armênios não celebram o Natal no dia 25 de dezembro com o resto do mundo. Obviamente, a data exata do nascimento de Cristo não foi historicamente estabelecida. Não está registrada nos Evangelhos. No entanto, historicamente, todas as igrejas cristãs celebravam o nascimento de Cristo no dia 6 de janeiro. Isso até o século IV. De acordo com fontes católicas romanas, a data foi alterada de 6 de janeiro para 25 de dezembro com o intuito de substituir uma festa pagã dedicada ao nascimento do Sol, que era celebrada em 25 de dezembro. A fim de minar esta prática pagã, a igreja designou que 25 de dezembro seria a data oficial do Natal e, 6 de janeiro, a festa da Epifania. A Armênia, no entanto, não foi afetada por esta mudança, pelo simples fato de que não existiam tais práticas pagãs no país. Assim, mantendo-se fiéis às tradições da igreja, os armênios seguiram celebrando o Natal em 6 de janeiro, como o dia do nascimento de Cristo e batismo no Rio Jordão, realizando a cerimônia da bênção da água. A igreja armênia celebra o Natal no dia 6 de janeiro. A data é chamada Festa da Natividade e Teofania do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final da Divina Liturgia, costuma-se realizar a cerimônia da bênção da água, Chirornec. Este ofício é conduzido para rememorar o batismo de Cristo no Rio Jordão, por João Batista. Foi através do batismo do Senhor Jesus que sua divindade foi revelada, na presença da Santíssima Trindade. A cerimônia de Chirornec, remota dos tempos da Igreja Cristã Primitiva, celebrada pelos bispos nos rios, córregos ou lagos. Atualmente, ela é realizada no altar da igreja. A água e o óleo sagrado, mirón, são despejados em um vaso de prata com o formato de uma pomba. A água significa pureza e renovação da mente e da alma, e o recipiente de prata em forma de uma pomba é preenchido com o óleo sagrado, mirón, significando a presença do Espírito Santo. Neste dia, é também costume escolher o padrinho da Santa Cruz. Ele usa um chabic de cor coral e segura uma cruz durante o ato. Na benção da água, o celebrante submerge a cruz na água, simbolizando o batismo do Senhor. Depois, ele retira a cruz da água e a devolve ao padrinho, que a segura. Ao final da cerimônia, as pessoas se aproximam do padrinho, beijam a cruz, recebem uma porção da água abençoada para levar às suas casas. Essa água é usada na cura dos infernos. Tchau, tchau.